Música 2019 já está acabando e aquelas suas promessas de final de ano, de ter uma vida mais saudável, de dar umas corridinhas ou até perder aquela gordurinha, não deram tão certo assim. Mas calma, enquanto a vida há esperança. E que tal participar de um desafio super saudável? Vem aí, corrida e caminhada UEMA 2019. Dia 13 de outubro aqui no Campus Paulo VI, percurso de 5 e 10 quilômetros, concentração às 6 e meia da manhã e as inscrições podem ser feitas pela centraldacorrida.com.br e custam apenas 50 reais. Não fique de fora, corrida e caminhada UEMA 2019. A gente se encontra lá.